Oi gente, então, vou fazer na verdade dois vídeos do aniversário da Frozen, porque cheguei a essa conclusão que realmente precisava, porque tem bastante coisa e eu não queria que o vídeo ficasse muito imenso, agora diferente dos outros, eu tô fazendo antes do aniversário, tô gravando antes do aniversário, mas igual esse vídeo só vai pro ar depois do aniversário, por quê? Porque no final do vídeo tem as fotos de tudo que eu tô falando e explicando aqui pra vocês, tá? Então, apesar de eu estar fazendo aí no meio da semana, eu só vou realmente colocar no canal, disponibilizar no final, depois, né, na outra semana. Mas, enfim, então vai ter as fotos no fim do vídeo, só que não liguem, porque eu sempre vou falar, eu vou colocar, vou fazer, que eu ainda não fiz, porque realmente eu decidi fazer isso agora, porque é muito, tem muita decoração. Bem, esse aniversário foi, acho que, o mais decorado, foi o que veio mais coisa na minha cabeça pra fazer, e eu decidi anotar e fui fazendo, fui fazendo, tranquilo, na verdade eu vou fazer também um vídeo, que eu acho que eu ainda vou colocar essa semana no canal, sobre aniversários no geral, sobre essa necessidade da pessoa estar super tranquila pra fazer os aniversários, se caso não der certo, muita coisa aqui, gente, não deu certo como eu imaginei, tive que mudar, tem coisa que saiu muito mais difícil do que eu imaginava que ia sair, esses cones aqui, por exemplo, eu olhei eles no Pinterest, né, que eu sempre tiro ideia no Pinterest, e eu olhei eles e eu falei, nossa, super fácil de fazer, né, vou fazer com cartolina, porque eu fiz com EVA, então acho que eu já vou começar pelos cones, eu vou pegar o cone aqui de baixo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cones, tá, gente, e os cones foram o seguinte, eu fiz rosa, na verdade esse rosa, eu só fiz rosa porque não tinha mais EVA pra comprar azul, eu queria ter feito só azul, prata e branco, mas eu não achei mais EVA azul, nem prata, nem branco, então eu falei, ah, vou fazer, vou pôr um rosa pra dar uma quebrada, eu acho que ficou legal. Outra coisa, os links, teve coisas que eu comprei, tá, gente, porque realmente não vale a pena, tem coisas que não valem a pena, por exemplo, esses flocos de neve, deixa eu chegar mais perto de vocês aqui, esses flocos de neve aqui, realmente só, só tem como fazer se você tem um cortador de floco de neve, então eu realmente fui no Mercado Livre e comprei 200 unidades, vou deixar o link da, da onde eu comprei do Mercado Livre aqui embaixo, na descrição, então eu comprei 200 pra usar em todo, ele vem, ele é de EVA, né, uma graça, gente, vem super rápido, a pessoa super atenciosa, vou deixar o link aqui embaixo. Bem, esses cones foi o seguinte, eu achei bacana a ideia, porque eu achei meio parecido com aquelas árvores de inverno, sabe, que aqui a gente só usa pinheiro, no caso, na época de Natal, mas quando eu vi no Pinterest, eu falei, nossa, tudo a ver, porque é inverno e tem esses pinheiros no inverno, né, acho que são uma das únicas árvores aí que ficam ver no inverno, mas enfim, então foi uma ideia de pinheiro esse cone, tá, por baixo ele é cartolina, a parte da cartolina foi super fácil fazer, é um cone de cartolina, né, usei cola, durex e usei tudo pra colar, cola, durex e grampeador, tá, gente. Ah, e depois vem a parte do EVA, a parte do EVA, porque eu não achei nenhum papel, cartolina, primeiro eu ia passar cola e jogar glitter, só que ia fazer uma lambança, assim. Aí eu olhei esses EVAs lindos, brilhosos, eu falei, nossa, preciso usar, entendeu? E fui cobrir o cone com EVA. Assim, gente, é bem mais difícil do que a gente imagina que seja, a gente olha e fala, nossa, bacana, vou fazer, entendeu? Mas assim, não é impossível, então assim, se respirar fundo, ter paciência, você faz. Eu fiz oito, na verdade, não saiu mais fácil o oitavo do que o primeiro, todos pra mim saíram difíceis, talvez no próximo aniversário que eu vá fazer algo igual, talvez saia mais fácil, eu tenho esperança, mas assim, não foi o caso. Os oito foi bem complicado de fazer, às vezes eu colava o EVA, é muito chato de colar na cartolina, não cola, daí você tem que grampear, e se não grampeia, tem que fazer de um outro jeito. Aí a parte de cortar aqui, você tem que primeiro colocar tudo e depois cortar a parte que sobra, entendeu? Porque senão não dá certo, eu já cortei errado e esse EVA é meio carinho, eu paguei em torno de cada EVA R$5,99 mais ou menos, R$6,99 em alguns lugares. Mas enfim, depois que você consegue, finalmente, usa alguns grampos, grampo é chato de usar também, você só consegue usar aqui e um pouquinho aqui, ainda porque eu dobrei a borda, aí eu consegui grampear, tá vendo? Mas só consegui usar grampo aqui e aqui na base. O resto foi tudo com cola, enfim, cola e reza, entendeu? Mas enfim, tá aqui, colei daí os flocos de neve, né, que eu comprei e que eu encomendei. Então foram oito desses, ó, esse aqui é o prata, acho que dá pra ver pra vocês. E vocês vão ver daí nas fotos como é que ficaram, esse aqui eu fiz pra colocar na mesa, tá gente? Bem, próximo. Outra coisa que saiu bem mais difícil do que eu imaginei, tive que mudar no meio do caminho, foram essas árvores. A primeira vez que eu fiz essas árvores, eu fiz com lata na base e com cimento. Na verdade, eu não queria fazer isso de novo, que mexer com cimento é muito chato, porém, quem tem a possibilidade de fazer com lata e cimento, eu recomendo. Porque o que acontece? Eu usei argila. Sabe aquela argila que faz trabalho de casa, de escolar? Quer dizer, trabalho escolar? Então, a mesma que faz vulcão. Então, usei argila, dependendo do tamanho do galho, gente, ele não fica de pé, sabe? Esses galhos que eu achei, eles são bem grandes. E daí eu comprei um potinho plástico, ó, básico, um potinho plástico, enchi de argila e coloquei o galho aqui. E pintei o galho de branco, tá? Tudo pintadinho de branco. A tinta é guache mesmo, tá, gente? Não é uma tinta especial. Não, guache, branco. Comprei aquele potão grande e pintei. Bem, aí coloquei aqui. Gente, às vezes segura, às vezes não. Precisei da ajuda do meu marido pra colocar mais argila, porque não tava segurando. Tem uma árvore ali que eu fiz, eu fiz cinco, acho que, no total. Tem uma maior ali que só vai ficar de pé se eu colocar num cantinho, assim, no aniversário. As outras tão ficando de pé sozinhas. Mas uma ali não vai ficar de pé de jeito nenhum. Bem, outra coisa. Eu tava com uma ideia pra cobrir de branco a base. Não consegui essa minha ideia. No fim, comprei EVA. Branco. Não sei por que eu comprei EVA. Podia ter comprado qualquer outro papel mais fácil. Eu comprei EVA branco. Mas no final deu certo, meu marido me ajudou. Nesse, esse ele conseguiu grampear, ó. Que ele abriu daí o grampeador e grampeou no próprio pote, ó. E daí o que acontece? Isso aqui eu ainda não terminei. Essa base aqui, tá, essa argila meio estranha, meio feia. Eu não vou deixar assim, terra, assim. Eu vou colocar uma cola branca e vou encher de algodão branco. Sabe? Pra ficar branquinho. Porque a ideia é que a base seja toda branca. Não importa como. Duas coisas que a base tem que ser nesse aniversário de Frozen. É... Pesada, né? Pra poder segurar o galho. Porque o principal é o galho, tá, gente? Então pesada pra segurar o galho. E segundo, é branco. Entendeu? Então qualquer coisa que você consiga cobrir a base pra que ela fique toda branca, melhor. Sabe? Essa é a ideia. Então eu vou cobrir aqui com cola e botar algodão. Tá, gente? É isso. Vocês vão ver isso tudo no fim do vídeo, daí com as fotos. Pompom. Básico. Eu sempre faço pompom, apesar de... De novo, gente. Vocês fazem pompom a primeira vez? Parece uma coisa bem difícil. Eu faço em todos os aniversários o pompom. Tá, gente? Pompom é fácil. Tem aqui, passo a passo aqui no YouTube. Você bota lá pompom de papel, passo a passo. Um monte de vídeo explicando como faz. É óbvio que na prática não é tão fácil quanto a gente imagina. No primeiro aniversário meu foi difícil. No segundo aniversário foi difícil. No terceiro aniversário foi difícil. Tanto que eu fazia o pompom. Eu começava o pompom três semanas antes do aniversário. Porque eu sabia que era um saco e que eu ia me estressar. Rasga, tá, gente? Então não se estressa. Rasga, continua fazendo o mesmo rasgado. Porque nem dá pra ver depois. Esse aniversário, incrivelmente, eu fiz tudo em dois dias. Todos os pompons. Eu acho que eu fiz oito. Oito pompons eu fiz. E eu fiz todos eles em dois dias. Entendeu? Então, assim, existe uma esperança. Com a prática, realmente, você chega, entendeu? A um ponto. Nem eu sabia que eu ia conseguir fazer os oito em dois dias. Mas fiz. Outra coisa. Tem bastante coisa, né? Por isso que eu já fiz dois vídeos. Isso aqui. Isso aí que eu nem sabia que ia dar certo. Isso aqui eu quero fazer o quê? Quero botar pendurado nas árvores secas, tá, gente? Eu tive essa ideia do Instagram. Então, de novo. O que eu usei isso aqui? Isso aqui eu usei barbante. Aquela velha história. Acho que todo mundo já viu um DIY. Não DIY, né? Enfim. Do it yourself, né? Todo mundo já viu um videozinho desse negocinho que faz com barbante e cola. Então, você vai lá e eu nunca achei que isso ia dar certo. Sabe? Aquele tipo de coisa que você vê e você só dá certo pras outras pessoas, menos pra você. Eu sempre achei que era isso comigo. Com relação a isso aqui. Então, eu comprei o barbante, comprei os balões, enchi o balão do tamanho que você quer, você enche. Mela o barbante na cola. O que eu misturei na cola? Coloquei um pouco de cola, um pouco de água e coloquei açúcar. Por que que veio a ideia de colocar açúcar cristal? Meu marido falou que a avó dele engomava alguns vestidos com açúcar. E eu tava com muito medo de que isso não endurecesse. Então, eu falei, meu, mal não vai fazer. Vou colocar açúcar cristal. Não sei o efeito de quem não coloca açúcar cristal. Porque eu já tentei já com açúcar, entendeu? E deu certo. Então, tá aí. Misturei bem a água, a cola, o açúcar cristal. Misturei bastante e fiz. Deixei secar. Demora. Demora mais de um dia. Um dia e meio demora. Isso porque eu botei na janela. Sabe? Quase dois dias pra secar tudo. Secou. Ficou bacana. Como ficou meio amarelado, eu acho que por causa do açúcar. De novo o guache. Gente, a mesma guache que eu usei nas árvores. Passei, peguei guache branca, pintei com pincel. Não precisa ser perfeito, gente. Bem rústico mesmo. Então, passei com pincel, deixei branquinho. Todos eles deixei pra secar. Aí, colei os floquinhos de neve. Eu comprei três cores de floquinhos de neve. Vocês vão ver no link que ele vende três cores. Branco, prata e azul. E eu comprei as três. Eu comprei 200 unidades. Porque eu queria que sobrasse um pouco. E eu pedi que fosse meio-meio. Não sei como ele foi. Depois eu não contei. Mas, enfim. Ver as três cores. E eu achei bacana que daí eu coloquei, colei o floquinho de neve azul nessa. E daí é isso que eu vou pendurar nas árvores, tá, gente? Então, fiz várias bolas dessas. Tipo, acho que tem umas 20 bolas dessas. Ou mais. Não, 20. Que a média é 5 pra cada árvore. Não, então é mais. Porque eu fiz 5 árvores. Não, a média acho que é 3 pra cada árvore. Mais ou menos. Enfim, fiz várias bolas. E tá aí, deu certo. Vocês vão ver no final do vídeo. Mais duas coisas, tá, gente? Já tá no final. Mais duas coisas. Duas cortinas que eu fiz. Comprei aquele nacarado. Papel nacarado. Papel nacarado vende... Eu comprei em casa de festa. Não sei se vende em outro lugar. É... Comprei acho que 6 metros. E dividi em 3 cortinas. De 2 metros cada uma. Tá? Então vocês vão ver. Aí é básico, né, gente? Estiquei ele. E cortei. Tá? Vocês vão ver nas fotos. Ó, esse papel aqui é o papel nacarado. Tá bom? Então eu fiz uma cortina dele. Eu estiquei ele. Cortei até a basezinha. Deixei ele na base ali. E colei com papel... Com durex. É... Aquele durex... Que cola dos dois lados. Sabe como é que chama, gente? Durex... Enfim, aquele que cola dos dois lados. Então coloquei durex ali. E daí no salão eu vou tirar a outra parte. E colar na parede, tá, gente? Então vocês vão ver uma cortina de papel nacarado. Não tem... Não tem nenhum segredo. Vocês vão ver na própria foto. Que é super prático e fácil. Então não tem segredo nenhum. Dei um pause no vídeo agora porque eu achei que não tava gravando. Gente, se não gravar, eu tô... Tomara que esteja gravando. Enfim, gente, continuando. Porque eu falei muito já nesse vídeo. Já deve ter alguns... Eu não sei o que eu fiz nessa câmera que não tá nem aparecendo a quantidade de tempo que eu tô falando ali. Sempre aparece. Mas enfim. Deixa eu continuar, senão eu não vou ter disposição pra fazer esse vídeo de novo. É... Como sobrou um galho. Gente, o galho... Eu peguei na minha sogra, entendeu? Pra fazer essas árvores. Eu pedi lá, minha sogra tinha um... É... Aquele negócio... Aquela planta que põe no feijão. Enfim. Como é que é? Esqueci. Enfim. Aquela folha que põe no feijão. Sabe? Então. Aquele... Ela tem uma árvore lá. E ela podou. Então eu peguei os galhos dela. Tá, gente? Então é galho de verdade. Eu pego. Aí tirei todas as folhas. Tá? E deixei do lado, assim, pra meio que secar. Ele não seca completamente. Mas ele meio que seca. E eu fiz todas as árvores, tá, gente? E sobrou um galhinho desse. Aí, ó. E de novo, fiz o mesmo esquema. Tirei todas as folhas. Pintei com guache branca. E fiz uma pequena cortina. Essa cortina aqui tem os restos. Gente, eu não gosto. Esse VA aqui, ele é super carinho. Eu achei, pelo menos, com um papel. Um, seis reais, sete reais. Um papel desse. Não é papel, né? Eva. Então. Sobrou umas rebarbas desse aqui. E essas rebarbas eu fiz pequenas bolinhas, ó. Só que aqui eu só usei a prata, a branca e a azul. E daí eu fiz essa cortina. Aqui eu usei barbante. Aquele barbante, né, de pesca. Ó. E daí fiz uma cortininha com bolinhas brancas, pratas e azul. Coloquei durex, aquele dos dois lados, né? E, de um lado, eu pus uma bolinha branca. Do outro lado, também a mesma bolinha branca, ó. Tá vendo? E ele é brilhosinho. Deixa eu pegar a prata, que é brilhosinho aqui. Tá vendo? E do outro lado, a mesa. Porque desse lado aí, no meio, ó. Ele é fosco. E eu não queria que ficasse a parte fosca aparecendo, sabe? Então, eu colei dos dois lados. Até porque essa cortininha, ela não vai na parede. Ela vai realmente num cantinho onde as pessoas vão ter a visão tanto de um lado quanto do outro. Então, eu não queria que ficasse nenhuma parte fosca. Enfim, gente. Tá aí, acho que de salão é isso. O próximo vídeo também vai ser longo. Porque tem muitos detalhes da mesa. Que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Pompom, já falei. Já falei das árvores. Já. É isso. E se Deus quiser, gravou tudo. E, obrigado, gente. Ah, e agora, né? Nas próximas... Agora, no fim do vídeo, eu ponho as fotos daí de tudo que eu falei aqui. Como ficou, tá? Logo, vai ter daí o Frozen 2. Que daí eu vou estar, acho que no mesmo dia que eu pôr esse, no dia seguinte eu já coloco o do segundo que eu vou falar dos outros detalhes da festa. Tá, gente? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.